Olá, boa tarde, Limoeiro do Norte, boa tarde, meu vale do Jaguaribe. Um boa tarde a você, sintonizando a nossa querida rádio e a nossa TV educadora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência e sintonia. Está começando agora mais um Jornal da Educadora para a sua emissora preferida. E eu quero agradecer nesse momento a sua audiência, agradecer a sua preferência, agradecer a sua companhia de todos os dias. Que Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua família, os seus projetos e os seus sonhos. E que possamos estar a vivenciar o que diz a palavra de Deus em Mateus 6,33. De buscai-vos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos iniciando o seu Jornal da Educadora agora. Trazendo os últimos acontecimentos e a informação precisa. A notícia do jeito que ela acontece em tempo real. Os bastidores da política. O plantão policial. Os nossos correspondentes e repórteres. As notícias nacionais, internacionais, regionais e locais. E a sua participação, porque aqui você tem voz e vez. Você exerce verdadeiramente a sua cidadania. Você luta por seus direitos de cidadão. Participe com a gente. Venha telefonar. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp. Você pode fazer o seu vídeo. Reivindicando, elogiando, agradecendo, reclamando. Pode mandar o seu áudio. Pode mandar fotos do problema que esteja acontecendo. Pode comentar no Facebook e no YouTube. Aqui você tem voz e vez. Olha, a equipe também já está pronta. No ponto para fazer o melhor do rádio e da TV do interior cearense. No mundo do jornalismo e da notícia. Richard Leitão na apresentação e produção do Jornal da Educadora de hoje. Temos também Célio Monteiro, nosso videomake. Júcie Maia na técnica de som. Gildenberg Malagueta no marketing digital. Júcie Marcos Maurício na direção comercial. Norma Aquino, Karine Aquino e Patrícia Aquino. Está na direção administrativa. Chico Adelmo e Chico Pequeno estão na direção geral. E Adelmo Queiroz de Aquino está na superintendência. Tudo pronto, no ponto, preparado para trazer o show de informações. Doidinho da NET tem notícia de homicídio que aconteceu no Vale do Jaguaribe agora. Já, já o Doidinho da NET tem essa informação. Eu tenho também o Robert Gilson Silva. Atenção. Atenção. Atenção, Limoeiro. Eu peço a sua atenção, Limoeiro. O Robert Gilson Silva vai trazer uma matéria, uma matéria com exclusividade com o vereador Teinha. Vereador Teinha rebate acusações de um outro parlamentar do município de Limoeiro e disse que não dá mais. O vereador Teinha rebate acusações de um outro vereador da cidade de Limoeiro e diz que não dá mais. Chega! 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 Ultimato. Ultimato. Tem um filme Ultimato Borne, né? Ultimato de Teinha. Com exclusividade, já, já, aqui no Jornal da TV e na TV Educadora. ado. Até lá. E aí. Um filme. Tem um filme.